Senhor Presidente, nossos parlamentares, no último dia 10, aqui em Brasília, nós tivemos a oportunidade de participar de um encontro nacional do sistema de cooperativismo através das Unimed, que tem, assim de tudo, a missão de, através do cooperativismo, prestar assistência à saúde da população brasileira. E esse ano é o ano internacional do cooperativismo, com a presença do presidente nacional da OCB, o nosso estimado Márcio Lopes, esteve presente, como também o presidente do sistema Unimed, o Eudes Freitas, também pautou nós acelerarmos a votação da agenda do cooperativismo nesta casa. Segundo o presidente da Unimed Brasil, Eudes Freitas, em 2011 foi investido mais de 2 bilhões no tocante às ações sociais da Unimed. No Estado do Ceará, nós temos, através do Dr. Maíro Lucena e do Dr. Darival, ações também, não só de as atenções à saúde, mas também fortalecimento do cooperativismo na área da saúde. Então, esse é o apelo para nós voltarmos.